E aí, Matheus, primeira vez, não, já é limbo, né? A minha é a primeira vez, hein, fez? E aí, pô, pô. Aê, Cairóis começa, certo? Trinta segundos de cara. Só tubi. Caralho. DJ. Enquanto minha mãe tiver de vida eu não vou descansar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pelo branco aparecendo não tem o tempo a perder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu rimo alto, é tipo como um salto que eu pulo E você é MC que cai de paraquedas Não sei se você é o cara que rima, mas eu sei que eu sou o que anima E eu sou contra todas as quedas, sou sutil Eu me sinto o shampoo para cabelo, mas você tem que entender Que eu faço parte tipo do cangaço, eu estralhaço Você tem que parar quando você cansar, porque o cansaço te atrapalha Igual na batalha, você tem que entender que umas pernas, as pernas bambiam E é isso mesmo, e eu faço tudo de fato e a sua mente o cara chega e desfia Eu aprendi isso com um velho moço, morava na viela, tinha um bigode grosso Manera saizinho, ele era um bom moço, eu sou puro cansaço e eu sou puro esforço É de ver, é de ver, vem falar que eu caí de paraquedas Mas sabe por que aqui sem pagode lock, isso é hip hop Cair de parafau é headshot Eu tenho muito mais, dentro do hip hop, eu tenho muito mais Sabe por que eu vou te explicar, muito bom se cansar De ver o meu esforço e só olhar, vai ver eu suando E eu tenho muita calma, que não soa só o corpo, que eu não rimo, só a alma Vamos fazer barulho demais nesse round família, muito barulho se você curtiu E aí família, antes de tudo nós é um movimento hip hop, a gente precisa de silêncio mano Várias conversas aí que estão atrapalhando o andamento da batalha Ajuda nós aí para todo mundo sair fortalecido e tamo junto mano, é isso Segundo round, Mateuzinho e nós já puxamos Primeiro round Vou puxar, ae família, por ordem de rima, primeiro round Quem gostou das rimas do Cairói, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos para o Mateus Mateus 1x0 e tudo que vai Abriu, tem um gole de água aí Aqui ó Agora não tem, mas se você tem que dar um cancha Tá pingusto agora? Eu jamais E aí Ninguém vai puxar, vou puxar É, tá pingue Vai, vai Levanta a mão geral, passa a mão Levanta a mão geral Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Como que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, uu 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 Aí, aí ó, ó, ó Você veio falando que você vai pular, só que eu também pulo Esse seu freestyle merda eu chego aqui anulo Você é nulo, na sua cara eu gesticulo Por isso que esse merda na minha frente aqui eu já estrangulo Também tô pulando catraca pra atrapar nos vagão Essa minha rotina a cada dia Naquela porra eu tô tamizando o meu coração Se eu passo por baixo ninguém me viu Se eu pulei ninguém me viu Foda-se-o os cossil porque eu odeio o seu tio Porta abriu, ele se sumiu tentou mas não conseguiu Você nunca viu isso aqui que é o melhor show desse Brasil Você quer falar? Eu ensino Eu fiz isso de fato Você falou muita fita mas sabe que agora mano eu já te bato É que você falou uma fita Faça rima improvisada Você falou que é muito esforço mas esforço aplicado errado nunca dá em nada Hein? Que que adianta? Sem correr Se você não tá bombeando as pernas Eu tô fazendo fita de fato no anonimato Sabe que agora também te perna Ah, olha o que você tá falando E mano agora ninguém te socorre O mal do MC é falar que o tio do outro MC É por isso você não sabe do meu corre, não pode Hein? Tô fazendo isso mas tô batendo essa gacidade Vou te explicar uma fita agora porque é a modalidade Eu vou te espancar porque você fala muita bosta na modalidade Porque você falou várias fitas e agora tá dentro da minha cidade E ae família, vocês ouviram as imas, certo? Ae, segundo round, volta com vontade, conscientemente Pro Orley de Lima Quem gostou das imas do Matheus faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Cairos Vou confirmar só, certo? Ae, barulho de novo, firmeza Muito barulho pra quem gostou das imas do Matheus Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cairos Matheus, próxima fase Matheus, próxima fase E aí, barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Cairos E aí, barulho de novo, firmeza E aí, barulho de novo, firmeza